Uma importante reunião foi realizada na noite desta quinta-feira na Câmara Municipal de Alto Anaguaia, envolvendo a Prefeitura Municipal, Caixa Econômica, empresa ETH e funcionários das empresas instaladas no terminal ferroviário. O objetivo era discutir os programas habitacionais oferecidos pela Caixa, que é de interesse destes trabalhadores. Bom, primeiro foi a apresentação da Caixa, nós estamos chegando no município, dia 18 agora deve ser a inauguração da nossa agência, uma agência provisória, até que seja feito o prédio definitivo, mais para o final do ano. E nessa apresentação a grande demanda é sempre habitação, e a Caixa chegando nós já estamos começando a trabalhar, dando orientações, explicações de como fazer o seu financiamento para a aquisição de imóvel ou para a construção do seu imóvel. Então, esse foi o grande intuito. A região foi excelente, muito esclarecedora, tem várias empresas aqui que trouxeram seus representantes, para verificar qual a situação realmente de imediato de podermos atender. De uma forma geral, eu poderia dizer que nós estamos iniciando esse trabalho aqui em Alto Araguaia, e que nós vamos conseguir atender a toda a população que queira, realmente, tem o sonho de construir o seu imóvel próprio, ou de adquirir um imóvel já pronto. E a gente vai estar aqui trabalhando fortemente nisso, para que em breve a gente tenha conseguido fazer muitas construções aqui. São vários colaboradores que trabalham na usina aqui na região, então eu, como presidente da ONG, a gente coletamos os nomes aí, para estar vendo a parceria com a Caixa Econômica, a Prefeitura Municipal, para estar vendo que possa ser solucionado o nosso problema. O tipo de aluguel hoje aqui no município é muito caro, então a gente quer fixar a moradia, e ter direito de estar morando tranquila. Então, acho que foi uma reunião produtiva. A gente fica muito satisfeito de saber desse trabalho social que a gente procura fazer no município. A gente foi procurado pelo Alberto, que marcou essa reunião com esse grande número de funcionários da ITH, e mais alguns outros que não são da ITH, para discutirmos sobre a habitação. E oportunamente convidamos o gerente da Caixa para estar prestando algumas informações. A reunião foi boa, foi produtiva, foram levantados alguns questionamentos, nós nos posicionamos, mas o interessante é o seguinte, é que o pessoal está procurando maneiras de estar construindo aqui no Taragora. Então, isso é interessante para nós, nós estaremos aí estudando uma maneira, junto com a Câmara, o que nós podemos fazer para estar ajudando esse pessoal. Parte deles já tem terreno, parte não tem. Então, a gente tem que descobrir um caminho, né, para que a gente possa estar aí ajudando essas pessoas, fazendo essa parceria na aquisição desses terrenos. Então, a gente tem que descobrir um caminho, né,